Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, paralicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeusichada e careta e também cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes Tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 Vamos trazer um comunicado importante para os pais ali da escola, né Melhor dizendo, da creche Francisco Cruz Mudança à vista, volta ao normal o horário de recebimento das crianças É isso mesmo, nós temos essa informação pra você Vamos passar na íntegra, o secretário de educação interino, Marcos Miranda Passou pra gente por telefone as informações e comunicando todos os pais neste momento, né Nesta hora da noite, a você aí que estava preocupado, que estava chegando atrasado no seu serviço O horário da creche Francisco Cruz volta o horário antigo, normalmente Então, ouça aí pro telefone o secretário de educação do município de Miração do Oeste, Marcos Miranda Que traz esta boa notícia, né Então tá aí, parabéns aí o secretário, parabéns aí, né Por rever aí para os pais, para as mães que necessitam desses 15 minutos, né São 15 minutos importantes pra aqueles que precisam trabalhar e chegam no serviço um pouco atrasado Que estaria trazendo transtorno aí à população e principalmente aos pais e mães Parabéns mais uma vez aí à secretária de educação por rever essa situação Ouça agora o áudio do secretário de educação, Marcos Miranda Boa noite a todos, quero informar as nossas mães que deixam seus filhos na unidade Francisco Cruz Que a partir de amanhã nós estaremos recepcionando as crianças a partir das 6h30, né Houve uma necessidade e uma demanda e nós readaptamos a nossa situação Para recepcionar essas crianças a partir das 6h30 Então, quero deixar claro que nós fazemos o possível para atender a nossa população E essa medida foi tomada para que possa trazer um pouco mais de tranquilidade aos nossos usuários da creche Francisco Cruz As outras demandas nós estaremos analisando caso a caso Mas que a partir de amanhã, você que tem necessidade de chegar ao trabalho um pouco mais cedo A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A partir das 6h30, seu filho já poderá ser recepcionado na unidade Francisco Cruz A CIDADE NO BRASIL